Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro e o primeiro link da descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Então, vamos ao vídeo. Meus amigos, o Elon Musk, como sempre, dando o que falar, né? O cara abriu um questionário no Twitter onde perguntava aos seus seguidores o que eles achavam dele vender 10% das suas ações da Tesla, que dá aí um total de 25 bilhões de dólares. Ele fez uma enquete onde teve mais de 3,5 milhões de votos, ou seja, cerca de 5% do total dos seus seguidores e desse total, a maioria, de 57,9%, apoiou as vendas das ações. Os dados do Cointelegraph e TradingViews mostram o Bitcoin USD caindo cerca de 900 dólares em 65.500 depois de atingir máximos de 66.433 dólares no Bitstamp. O sucesso noturno foi diminuído pela notícia de que o CEO da Tesla, Elon Musk, venderia 10% de suas participações na Tesla no valor de 25 bilhões simplesmente porque os usuários do Twitter votaram para que ele o fizesse. Os mercados reagiram com cautela, com a Tesla abrindo inicialmente a 1.150, após fechar em 5 de novembro a 1.221, antes de uma recuperação modesta se seguir. Além de fazer nove meses para o dia em que a Tesla comprou 1,5 bilhões em Bitcoin para o seu balanço, a mudança de Musk produziu uma consequência não intencional. O Bitcoin ultrapassou a Tesla em valor de capitalização de mercado. Se o objetivo é a diversificação, uma estratégia alternativa a ser considerada é converter o balanço patrimonial da Tesla para um padrão Bitcoin e comprar mais 25 bilhões em Bitcoin. O CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, entretanto, respondeu à decisão de Musk. Isso proporcionaria diversificação, proteção contra a inflação e mais vantagens para todos os investidores de maneira eficiente em termos fiscais. Ainda não está claro o que Musk fará com o produto da venda das ações, que ele diz ser seu único evento tributável, já que ele não recebe salário da Tesla. Enquanto isso, as principais altcoins foram dominadas por novas máximas de todos os tempos para o Ether, enquanto outros tokens tiveram um progresso diário estável. A maior altcoin por capitalização de mercado atingiu 4.766 dólares, enquanto outros tokens tiveram um progresso diário estável, ajudando a impulsionar a capitalização de mercado global das criptomoedas, além de 3 trilhões pela primeira vez. Em comparação à capitalização em novembro do ano passado, foi de apenas 400 bilhões. 3 trilhões ainda não é muito em comparação com outros mercados, argumentou um contribuidor do Cointelegraph. A verdadeira aceleração desse ciclo ainda está por vir. Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu like e até mais!